Olá, seja bem-vindos aqui no canal. Tudo bem com vocês? Gente, pra você que é novo aqui não se inscreveu, se inscreva, deixa seu like, comenta, compartilha. Então, você fazendo isso, você ajuda muito o nosso canal a crescer. Bom, vamos lá. Tá preparado pra fazer uma pulseira bem linda hoje, uma pulseira glamourosa, tá? Que dá pra você colocar, integrar com outras mix, né? Que sejam douradas, dá pra você usar sozinha. Vamos lá. Bom, nós vamos utilizar, gente, esse fio que eu amo, que é o fio dourado. Tô com essa pulseirinha já faz tempo, né? Vocês já viram aqui no vídeo que eu fiz dela. Esse material, gente, ele é um material bom, tá? Eu pensei que era um material, assim, que não durava, que a durabilidade era bem pouca, sabe? Eu imaginei que eu ia usar umas duas vezes e já não ia servir mais. Mas já tem uns dois meses que eu tô com ela no pulso e é um fio muito bom, tá? Eu compro quase um real o metro, se eu não me engano. Esse é cinquenta centavos. O dourado aqui tá quase, mais ou menos, não sei se é oitenta ou um real o metro. E dá pra você fazer bastante coisa. Bom, vamos lá. Gente, eu vou pegar dele. Como eu quero fazer um acabamento bacana nas pontinhas, eu peguei esse pedaço aqui. Tem o quê? Um metro. Um metro não, gente. Trinta centímetros. Quarenta e cinco centímetros, tá? Que tem aqui. E vamos lá. Bom, gente, eu quero fazer o fecho dela gravatinha. Vou usar esses smiles, tá? É uma peça bem simples. Vou começar colocando os smiles. Eu peguei três smiles. Tenho esse pingente lindo de rosinha, que eu vou colocar também. E eu peguei aqui duas continhas de cinco centímetros ABS, tá? Que eu vou usar pra fazer o fecho, né? E vou começar aqui agora colocando os smiles, né? É bem simplesinha, tá, gente? As vezes eu me enrolo um pouco, é quando o fiozinho fica um pouco desgastado, aí fica meio difícil pra mim. Tá colocando, é... Tá passando ele pelo buraquinho. Aqui, antes de colocar o terceiro, eu vou colocar o pingente, tá? Assim. Agora eu vou colocar o outro esmile. Bom, eu tô querendo colocar mais um pouco, gente. Eu acho que vai ficar mais interessante. Bom, eu vou colocar mais mesmo. Na descrição eu vou colocar, tá? A quantidade certinha que eu tô pondo aqui, tá bom? Deixa eu ver. Três aqui antes e três aqui também. Isso. Prontinho. Agora, gente, eu vou dar um nozinho aqui, um aqui e outro aqui. Pra não ficar o emoji andando no fim, né? É um nó simples, tá? Bem simplesinho. No finalzinho aqui, você vai entender o porquê que eu fiz com o fio tão longo. Assim. Assim. Que gracinha. Agora, vamos lá. Aqui eu vou pegar, vou fazer um é. Um é. Assim. E eu vou fazer aquele detalhe na pontinha, tá? Da minha pulseira. Vou fazendo o zigue-zague por dentro do fio. Né? Vou prendendo aqui todos que eu passar. Por dentro. Por fora. Esse aqui vai dar pra passar mais uma vez. Acho que vai. Dá sim. Deixa eu descer mais aqui essas partezinhas que eu já fiz. Aí, eu passo ele por dentro. Agora, eu vou juntando aqui. Aí, aqui eu pego e corto. E vou dar uma queimadinha na ponta. Vai ficar uma gracinha. Aqui, como é que faz o detalhe, o detalhe fica, ó. Faz toda a diferença, né, gente? Bom, gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu ia fazer o fecho gravatinha. Acabou que eu mudei. Eu acabei mudando de ideia. E vou fazer, vou usar esse fio aqui pra tá fazendo o fecho regulável. Agora, as duas pontinhas estão prontas. Olha que gracinha. Agora, eu vou unir aqui e vou fazer meu fecho. Tô querendo fazer macramê mesmo, que eu acho que vai ficar mais bonito. Aí, vai ser aquele ponto, gente. Aquele ponto simples que a gente faz. Tá? Aquele básico dos básicos. Assim. Assim. Eu já tô amando, gente, o resultado. É tão bom quando a gente faz e fica legal, né? Pra fazer isso aqui, gente, você tem que marcar a pontinha, tá? Que passa debaixo do fio. Agora, se você não tem noção nenhuma de macramê, tem um vídeo aqui no canal ensinando a fazer, tá? Esse macramê básico. Com ele, você pode aprender, você pode fazer fechos reguláveis, né? Tanto em pulseira, quanto em colar. Agora, olha aqui. Agora, eu vou cortar e queimar a pontinha pro resultado final. Olha como ficou. Escorregou aqui da minha mão. Olha, gente. Que gracinha. Vou pôr no braço pra vocês verem como que ficou. E ficou assim, gente, o fecho, as pontinhas. Olha. Olha a frente dela, como que ficou. Se você gostou, gente, já deixa seu like aí, comenta e compartilha com outra pessoa essa ideia. Um grande abraço, até o próximo vídeo.